Então, menor, presta atenção que o maluco falou que vai arrancar a cabeça de vocês, moleque Paulinho Vulcão tá boladão, menor. Moleque, se eles arrancar a cabeça de vocês, vocês estão fodidos, menor. Mas eu tomar fodido, porque, menor, tu não tá entendendo. Menor, se ele arrancar a cabeça de geral, eu só tenho cabeça, entendeu, menor? Eu vou morrer, menor.